Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, amei, fui amado. Vamos fingir que já nos conhecemos, que não existe mais ninguém no mundo, vamos viver a vida inteira nessa noite, e tentar aproveitar o que é da cima. E não me diga nada do que pensa, pense depois, seja feliz primeiro, e mede o sonho, porque o mundo de mentira, é mais bonito do que o verdadeiro. E veja em mim só um desconhecido, serei teu sonho de amor proibido, eu quero ser, o que você quiser. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, eu amei, fui amado. Pra que saber teu nome, saber do meu passado, não me pergunte nada, fique do meu lado. Me de amor, vamos nos fazer de conta, que amor existe, tudo é fantasia, e que a tristeza está cansada de sofrer, e por nós dois se transformou em alegria. E não me diga nada do que pensa, pense depois, seja feliz primeiro, e mede o sonho, porque o mundo de mentira, é mais bonito do que o verdadeiro. E não serei mais um desconhecido, serei teu sonho, serei teu sonho de amor preferido, o que vai ser, o tempo vai dizer... Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, eu amei, fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, eu amei, fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, eu amei, fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, eu amei, fui amado. Fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, eu amei, fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me pergunte nada, eu digo Eu sei que você fez os seus castelos E sonhou ser salvado, o dragão Desilusão, meu bem Quando acordou e estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procura a espada do seu salvador E no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da terra Da solidão Com a força do meu câmbio Esquente o seu quarto pra secar seu trão Aumente o rabo Bebê-la Filosofia, poesia que dizia a minha avó Antes mal acompanhada do que só Você precisa de um homem pra chamar seu Mesmo que esse homem seja eu Com a força do meu câmbio Mesmo que esse homem seja eu Eu, 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 eu Um homem pra chamar seu Mesmo que seja eu, eu, eu Um homem pra chamar seu Mesmo que seja eu, 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 eu Um homem pra chamar Um homem pra chamar Me olhas E o brilho dos teus olhos me ilumina todo Me falas Me falas Me perguntas bem baixinho se te quero um pouco Me abraças E tuas palavras são Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa quando o forte brilha Ao sol E eu te direi, quase a minha voz Que o tempo dessa noite que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi, quase a minha voz Que o tempo dessa noite que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar Despertas E o teu riso é como o dia iluminando tudo Me beija E a ternura de tuas mãos me acaricia todo Perguntas Perguntas Eu te respondo então Quando amanhã chegar vou te esperar sorrir Pra te dizer feliz que te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor E eu te dar amor E eu te direi, quase a minha voz Que o tempo dessa noite que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar E eu te direi, quase a minha voz E o tempo dessa noite que é só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho tanto amor pra te dar Bora liga assim, rapaz Alô, Conhinha Alô, Mércia Alô, Márcia Nada Mas me importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sim Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu carinho 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 Na minha vida tudo está durado Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E todos meus problemas esquecer Não sei o que é que os outros não me entendem E acham tão errado o nosso amor Será que ainda sou tão jovem Não tenho o direito de amar? Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Eu sei que algum dia vou vencer Dizem que se amando é que se aprende Eu junto de você vou aprender E assim vou demonstrar ao mundo inteiro O quão vale ver o grande amor Eu quero apenas carinho Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu sei Já não devo pensar em regresso Já sei Já sei de cor Sempre mentindo Sempre mentindo e jurando O amor que não tem Mas um dia A verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem bem Olha Eu não posso viver mais sozinho Por um amor que não traz alegria pra mim Se eu soubesse Se eu soubesse Isso tudo aconteceria Com você eu jamais sairia Só pra não conhecer o amor Não sei por que você vive assim Desse jeito Sempre mentindo e jurando O amor que não tem Mas um dia A verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém O amor que não tem Com quem está Não sei por que você vive assim, desse jeito Sempre mentindo e jurando um amor que não tem Mas um dia, a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Mas um dia, a verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Essa história se passou Quando deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi meu grande amor Olha que o trem nem me avisou Partiu levando no vagão Meu grande amor, meu coração E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve amor Que o certo dia me deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Plantou que fez essa canção Alô Débora Alô Débora, alô Alex E a mesma dor E a mesma dor E a mesma dor Cantou que fez essa canção Cantou que fez essa canção Como sofreu o meu coração Beleza 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 Beleza